O Vitinho BR tá falando, pai safado O D.D. Silvinha, ó, ó, o moleque tá bolado Ó, ela tá muito fogosa, gosta que maceta forte Gamadinha, Djokovic, bonezinho, Big Croc Ela passa rana, quem tá de lacoste? 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 Ela quer dar pra quem tem lacoste? O Silvinha é marginal Ela quer dar pra quem tem lacoste? O Felipinha é marginal Ela quer dar pra quem tem lacoste? 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 Tchau, tchau, tchau